A Paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o João Pedro, certo, e eu vou ficar responsável hoje de dar aula pra vocês, né, nesse segundo dia de quarentena que nós estamos enfrentando, mas nós sabemos que todas as coisas elas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, né, então nós estamos estudando a lição de jovens, a qual tem como título Jesus Cristo, Filho do Homem, Filho de Deus, e hoje mais especificamente nós vamos estudar um tema que particularmente eu gosto bastante, que é justamente esse tema que fala a respeito de ética, o código de ética de Jesus, que é a lição de número 12, então nós temos hoje como texto do dia, que está lá em Mateus capítulo 7, versículo 12, é isso que diz assim, portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazê-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas, né, Mateus capítulo 7, versículo 12, pessoal, eu vou ficar interrompendo alguns momentos pra olhar aqui só se está gravando, tá certo, e pra não estar falando em vão, mas aí eu peço desculpas desde já. A síntese é, ser cristão é assumir a radicalidade do discurso de Jesus para si em primeiro lugar, certo, e aí nós temos a leitura da nossa lição, a leitura oficial, mas antes nós precisamos destacar os objetivos que nós temos com essa aula, esqueci de marcar o tempo aqui, nós temos aí em média 40 minutos, o primeiro objetivo é ressaltar a necessidade da privacidade em nossas disciplinas espirituais, né, e nós vamos entender um pouco mais a respeito disso, que são essas disciplinas espirituais, quais especificamente a lição vai tratar, o segundo ponto é identificar a natureza das características daquilo que Jesus ele denomina como tesouros, né, e o terceiro objetivo dessa lição é justamente apontar os princípios para um julgamento reto e justo segundo os critérios do reino de Deus, tá certo? Então vamos agora para a leitura, para o texto bíblico, né, que se encontra lá no livro de Mateus, capítulo 6, e nós vamos dividir em duas partes, né, a primeira parte vai do capítulo, do versículo 1 até o versículo 8, e a segunda parte, ela vai um pouco mais o sermão da montanha, guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens para ser desvistos por eles, aliás, não tereis galardão junto de vosso pai que está nos céus, perdão, quando pois deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem glorificados pelos homens, em verdade vos digo que eles já receberam o seu galardão. Vamos lá, versículo 3, mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente e teu pai que vê em secreto te recompensará o quê? Publicamente. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem a orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão, mas tu, quando orares, entra no teu aposento ou no teu quarto e fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que está oculto e teu pai que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios ou os pagãos, em algumas versões, eles pensam que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Para finalizar essa primeira parte, não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso pai sabe o que vos é necessário antes de vos pedirdes. Agora nós vamos pular para o versículo 14, tá bom, pessoal? E aí nós falamos agora a respeito sobre esmola, Jesus fala, né? Agora ele vai, já falou agora sobre oração também. E agora o terceiro ponto que nós vamos estudar, que é a respeito do jejum, da prática do jejum, né? E aí ele vai dar outro aconselhamento aqui, né? Porque se perdoar, perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso pai celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso pai, o vosso pai vos não perdoará as vossas ofensas. Agora sim ele entra na parte do jejum. Eu cometi um equivoquezinho, perdão. E quando jejuardes, não vos mostreis conquistados como os hipócritas, porque eles figuram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Porém, tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, né? Para não apareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu pai que está em oculto. E teu pai que vê o que está oculto, te recompensará. Amém? Gente, vamos agora iniciar a lição. Deixa eu só abrir aqui um documento de apoio, para poder não pular nenhuma parte aqui e poder explicar para vocês da melhor forma, tá certo? Antes de tudo, a introdução, é importante que a lição, ela começa dizendo isso, né? O código de ética de Jesus. E aí, a primeira pergunta que nós devemos fazer é justamente qual é a diferença entre ética e moral. São duas palavrinhas, dois conceitos que são diferentes, embora muitas pessoas elas acabam confundindo, né? Colocando como se fossem sinônimos, né? Isso. Mas aí nós vemos que o quê? Uma rápida definição, até para não ficarmos muito na teoria. A moral, ela se refere ao comportamento estabelecido por um código legal, né? Enquanto a ética, ela é a reflexão acerca da moral, né? Então, nesse sentido, ela procura investigar a origem de códigos morais, normas e comportamentos que são estabelecidos pelo quê? Pela sociedade, certo? Então, um exemplo que o comentarista da lição, ele traz, ele faz algumas perguntas, né? Porque uma situação, ela é certa ou errada, como decidir-se em relação à situação moral, né? E aí, tem algumas definições a respeito de ética que eu gostaria de compartilhar com vocês, que eu acredito que seja muito importante. A primeira é que a ética, ela considera o que é moralmente certo ou errado, né? A ética com todo. Quando a gente fala de ética cristã, ela considera o que é moralmente certo... Opa! Tá falando... O Google me ouvindo, perdão. Quando nós falamos sobre ética cristã, nós estamos falando a respeito do que é considerado moralmente certo ou errado para quem? Para nós, para os cristãos, né? E aí, eu queria compartilhar com vocês quatro características distintivas da ética cristã. A primeira é que a ética cristã, ela baseia-se no quê? Na vontade de Deus, né? A ética cristã, ela tem uma forma de um mandamento divino. Ou seja, um dever ético é algo que nós temos de fazer. É uma prescrição divina, né? Deus ordena para que nós façamos isso. E aí, Deus deseja que se faça o que é certo em concordância com seus próprios atributos morais. Perdão. Por exemplo, lá em Hebreus, capítulo 6, versículo 18, nós vemos que Deus diz que... A palavra de Deus diz, na verdade, que é impossível que Deus minta, né? Ou seja, é impossível que isso aconteça. 6, 18. Então, logo, nós também somos chamados a não mentir, certo? Por quê? Porque é impossível que Deus minta e aí nós devemos imitar isso. Outro ponto, seguir esse mandamento, né? A ética cristã, ela é o quê? Ela é absoluta. E aí, para explicar um pouco a vocês, a partir do fato de que o caráter moral de Deus, ele não muda, né? Deus é imutável. Nós temos aí como referências Malaquias 3, 6, Tiago 1, 17. E aí nós chegamos à conclusão de que as obrigações morais derivadas de sua natureza absoluta, são derivadas, na verdade, de sua natureza absoluta. E existem algumas exceções, claro, com relação a isso. Um bom exemplo é quando Deus vai testar a obediência moral de Adão e Eva, lá no Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, quando nós vemos que Deus proíbe os dois de não comerem o fruto daquela árvore, né? Não tem nada na Bíblia que fala que é maçã, tá, pessoal? Por favor. Então, nós vemos que há essa proibição, né? Mas, porém, quando nós olhamos para hoje, nós não somos obrigados a obedecer esse mandamento. Por quê? Porque foi um mandamento, né, que foi específico para uma determinada época, né? Ele foi baseado, é claro, na vontade de Deus e a gente precisa entender isso, né? Mas, não fluía necessariamente da sua natureza. E qual seria o outro exemplo, né? Já o mandamento de mão não matarais, por exemplo. Nós vemos que Deus, lá no Gênesis, antes da lei, ele fala que nós não devemos matar, né? Que não devemos cometer homicídios, né? Até porque o ser humano, ele foi criado à imagem de Deus, e aí nós vemos isso em Mago Dei, né? Gênesis 1, 27, Gênesis 9, 6, vocês podem olhar depois com mais calma. E aí, desculpa, o que inclui uma semelhança moral com Deus, né? E aí, para vocês verem como referência, Colossenses capítulo 3, versículo 10 e Tiago 3, 9. Por fim, qualquer coisa que se relacione com o caráter imutável de Deus, constitui-se um absoluto moral. Então, por causa dessas coisas, nós vamos ver essas duas observações, né? A ética cristã também, ela baseia-se o quê? Na revelação de Deus, né? A ética cristã, ela é baseada nos mandamentos de Deus e em sua revelação, que nós temos dois tipos de revelação. Nós temos a revelação que é geral, né? Que contém mandamentos para todos, para toda a humanidade, como também nós temos a revelação especial. Estou suando muito, estou um pouco quente aqui. Peço desculpa a vocês. Quanto a essa revelação especial? A respeito da revelação geral, revelação geral, nós podemos ver, vocês podem ler lá em Romanos capítulo 1, versículo 19 e o 20. E a respeito da revelação especial, vocês podem ver em Romanos capítulo 2, versículo 18 e o 3 e o 2. Então, Deus, ele tem se revelado a si mesmo, tanto através da natureza, né? Salmo 19, 1 e 6, vai tratar sobre esses dois aspectos, que Deus se revela através da natureza, como também Deus se revela através da sua escritura, no próprio Salmo 19, só que o versículo 7 ao 14, né? E aí, como eu falei, tem essa explicação da revelação geral e da revelação especial, né? Entretanto, nós precisamos destacar que nesses dois casos, né? A base da responsabilidade ética humana, ela é a revelação divina, certo? Por fim, eu só quero falar a respeito que a ética cristã é prescritiva, né? Pelo fato do direito moral, ele ter sido prescrito por um Deus moral, ele é prescritivo, certo? Por isso, não existe uma lei moral sem um legislador moral, eu tenho dificuldade de falar essa palavra. Logo, nós como cristãos, né? Não encontramos os nossos deveres éticos em um padrão de cristãos, mas em um padrão para cristãos. E qual é esse padrão? A Bíblia, as escrituras. O comentarista, ele vai falar algumas coisas aqui ainda na introdução, né? Que essa área do conhecimento, no caso da ética, ela nos ajuda a refletir acerca de como nós vamos agir, né? E aí nós, se agimos como agimos, o que nos move é agir assim? Se obedecemos a palavra de Deus, é outro questionamento que ele faz, por que o fazemos? E aí nós vamos entrar agora um pouco mais a respeito do Sermão do Monte, né? Que ali no Sermão do Monte, é aquele sermão que compreende de Mateus 5 a Mateus 7, que eu acho que sem dúvidas é o sermão mais famoso de Jesus, né? Ele se senta em um monte e começa a se dirigir aos seus discípulos. Então, é importante nós entendermos isso, que o Sermão do Monte, ele foi para os seus discípulos, né? Mas quando nós olhamos para o Sermão do Monte, nós vamos ver que tem regras, que nós devemos cumprir todas, na verdade, que elas não estão restritas somente aos seus discípulos daquela época, mas são coisas que nós precisamos utilizar hoje, certo? Na nossa prática diária, né? E aí Jesus, ele vai abordar diversas questões, desculpa, não é coronavírus, tá gente? Só porque eu tô falando muito. Jesus, ele vai abordar diversas questões, mais diversas questões que diz respeito ao nosso dia a dia, né? O nosso cotidiano. E é justamente essas questões que ele vai tratar para que nós, como seus discípulos, devamos agir no nosso cotidiano, né? Um exemplo importante que o comentarista da lição, ele destaca, é por exemplo, que ele fala assim, não basta somente não aduterar, né? Mas é preciso não desejar executar essa prática. Jesus fala lá no capítulo 5 de Mateus, versículo 27. Se referindo ao que? Na lei de Moisés diz assim, olha, não aduterem, né? Mas Jesus, ele já vai mais profundo e ele vai falar a respeito da prática de você desejar uma coisa mais no íntimo, né? Então veja a profundidade disso que Jesus vai trazer. Ele vai trazer como o próprio comentarista, ele vai dizer o ressignificado, né? Se as pessoas interpretavam de uma forma os mandamentos, né? Jesus vai trazer uma forma mais abrangente, né? Que sai daquela visão mecânica e vai para algo mais profundo, né? Algo mais íntimo, né? Ou seja, como ele próprio vai dizer, não basta só cumprir um mandamento. É preciso saber por que ele se está cumprindo, né? Ninguém vai cumprir a palavra de Deus, seguir os mandamentos divinos sem saber por que nós fazemos aquilo. Por que eu faço isso? Por que eu adoro a Deus? Por que eu oro? Por que eu jejum? Certo? Então é importantíssimo que nós tenhamos esses conceitos bem claros, né? Outra questão importante é que quando nós olhamos para o Sermão do Monte, nós só conseguimos cumprir aquilo que está escrito lá, aquelas ordenanças que Deus escreve no Sermão do Monte, se tivermos a ajuda do Espírito Santo. Por isso, um homem que não foi regenerado ainda, que não nasceu de novo, ele não consegue seguir esses preceitos. Para ele, ele acha muito difícil seguir isso, né? Mas para o homem que tem uma vida no Espírito, que é guiado pelo Espírito Santo, ele consegue sim cumprir aqueles preceitos, aquelas ordenanças que estão lá no Sermão do Monte. Eu coloquei aqui um exemplo rápido a respeito do jovem rico, né? Ele olha para... quando Jesus disse, olha, pega os seus bens, venda e dê aos pobres, ele prefere naquele momento priorizar pelos bens materiais que ele tinha naquela época. Ou seja, para ele, se ele dissesse assim, Jesus, eu não consigo te seguir dessa forma, seria mais interessante, seria mais honesto para ele, porque assim, a caminhada cristã é uma caminhada de quem reconhece que não consegue fazer determinadas coisas. Então, por exemplo, Jesus, eu não consigo renunciar, eu não consigo fazer isso sozinho, mas eu preciso de ti. Quando nós reconhecemos isso, que nós precisamos de Deus, aí sim nós conseguimos, e nos submetermos ao poder do Espírito Santo, ao poder de Jesus Cristo, aí sim nós podemos viver essa... essa vida no Espírito, podemos viver essa vida em comunhão com Deus, e podemos seguir, obviamente, tudo aquilo que está ordenado no Sermão do Monte. Então, hoje nós vamos estudar o quê, né? Sobre alguns trechos do Sermão do Monte, para refletir acerca de uma vida devocional vigorosa, que testemunha o quê? A grandeza do nosso Deus, a verdadeira piedade, a devoção a Deus, deixando de lado, claro, qualquer fingimento, né? Deixando de lado qualquer hipocrisia, que é justamente o que Jesus estava combatendo. Por fim, nós vamos ver que nós devemos juntar tesouros nos céus, né? E importar-se com o que reflete para o bem do reino de Deus, né? É o desafio de viver-se de uma vida voltada, não apenas para as coisas terrenas, como também para as coisas espirituais, né? E aí nós vamos para o primeiro tópico da lição, deixa eu só abrir aqui. O primeiro tópico vai a respeito de esmolas, oração e jejum. E aí no livro de apoio à lição, o comentário estilo toca muito nesse ponto, né? Por que nós fazemos o que fazemos? Por que nós oramos? Ele dizia por que nós enjoamos. Por que nós fazemos essas obras de misericórdia? Essas perguntas, quando nós fazemos elas com sinceridade, elas revelam que é a intenção dos nossos corações. E aí nós entendemos o quê? Que o código de ética de Jesus, ele leva muito a sério o que é a intenção do coração. Porque é da intenção do coração, nossa, como só a misericórdia, a intenção do coração é o que vai fazer com que as pessoas tomem as diversas atitudes. Então, quando nós fazemos o que fazemos e não trazemos consigo, não traz consigo essa consciência verdadeira do reino de Deus, nós estamos, portanto, sendo hipócritas. estamos sendo hipócritas na nossa maneira de agir. E aí essa palavra, ela vai ser utilizada três vezes nessa passagem, como vocês observaram. Em cada um dos três cenários, Jesus vai combater justamente isso. Essa questão da hipocrisia. Ainda no livro de apoio, há um comentário do pastor César Moisés de Cavalho, que ele tem uma obra, O Sermão do Monte, que trata justamente a respeito do Sermão do Monte, obviamente. E aí ele faz um link dessa relação do Sermão do Monte, dessa questão das pessoas que adoram a Deus superficialmente, com Mateus 25, 31, ao 46. Que nós vemos quando Jesus, ele vem, ele vai julgar a todos, e ele vai dizer assim, olha, vocês vão ficar à minha direita, porque eu tive fome, eu tive sede, e vocês me deram de beber. Já vocês outros, não. Vocês vão para a perdição eterna, porque eu tive fome, sede, e vocês não me deram de beber. E aí ele vai fazer justamente essa correlação a respeito dessas obras espirituais que são necessárias, que sejam feitas. Outro ponto que eu acho interessante, também para nós falarmos sobre isso, é quando Jesus, ele fala naquela parte lá, em Mateus 7, 21 e 22, quando Jesus, ele vai dizer assim, olha, que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, esse entrará no meu reino, né? Muitas pessoas vão dizer, ah, Senhor, em teu nome eu curei, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu fiz tantas coisas. Jesus vai simplesmente dizer assim, olha, gente, apartem-se de mim, porque eu não conheço vocês. Justamente porque são pessoas que fizeram coisas para Deus, foram coisas legais, foram, curas, milagres, maravilha, glória a Deus por isso. Mas a intenção do coração delas, não era glorificar a Deus. E aí, por causa disso, Jesus vai dizer também para as pessoas, não, vos conheço. E aí nós vamos para o primeiro subtópico, que a nossa vida devocional, ela é para Deus, exclusivamente para Deus. Jesus, ele vai dedicar uma parte do tempo tocando nessa tecla, até depois do Sermão do Mundo, ele vai falar sobre isso, sobre essa questão deles terem que cuidar, principalmente quando nós vemos na tradição judaica, que os fariseus, por exemplo, que durante boa parte do tempo, eles agiam dessa forma, eles agiam para aparecer para os homens, e não para glorificar a Deus. É preciso destacar, gente, uma questão importante, que na tradição judaica, essas disciplinas espirituais, oração, jejum, e também essas obras de misericórdia, elas existiam, era uma coisa boa, surgiu como algo bom. Porém, com o tempo, essas coisas passaram a se tornarem apenas um ritual. E aí é um perigo que eu tenho alertado bastante as pessoas, que é justamente de entrarmos no piloto automático. E aí quando nós entramos no piloto automático, nós fazemos justamente isso que o Senhor Jesus condena. Agirmos cegamente, agirmos sem sabermos o que estamos fazendo, e acabamos agindo somente para aparecermos. Porque o quê? Nós passamos a esquecer quem é Deus. Às vezes eu olho para cá, pessoal, tanto porque eu estou lendo também algumas informações, quanto também porque eu estou olhando a minha imagem para ver se está gravando. Então, é importante. Eu gravei alguns testes aqui, e aí acabei perdendo, e até gastei tempo. Por isso que o sol agora está vindo bem na minha cara, que o sol já está se findando. se pondo, a palavra certa. Deixa eu ver aqui. Jesus vai trazer uma reflexão aprofundada sobre as necessidades de ressignificar as nossas atitudes cotidianas, como eu falei já anteriormente. É importante a gente destacar, pessoal, um fato importante nessa passagem, que Jesus não vai proibir os nossos atos piedosos, que eles sejam praticados. Não, não é isso que Jesus está combatendo. Até porque quando a gente vai no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 16, que é no próprio Sermão do Monte, o que Jesus vai dizer? Olha, assim resplandeço a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vossa Pai que está nos céus. Então, é importante que os homens vejam essas boas obras. Mas é importante quando o objetivo é glorificar Deus. Quando o objetivo é apenas a mera ostentação, porque nós estamos fazendo, porque nós estamos agindo assim. Então, esse é o problema. Que Jesus vai condenar não são as práticas piedosas em público, por exemplo, mas a ostentação delas. Isso é o grande perigo. A ostentação, o exibicionismo dessas obras. E aí a lição vai trazer o primeiro aspecto a ser analisado com relação às nossas práticas devocionais cotidianas. Essa é a finalidade delas. E aí ele vai fazer algumas perguntas. Você ora com que objetivo? Por que você jejua? Por que você dá esmolas? Então, gente, o meu Google vai falar de novo. Ele escreveu aqui. Por que você jejua? Por que você dá esmolas? E a resposta é simples, pessoal. Se tudo que nós fazemos não for unicamente para a glória de Deus, como disse 1 Coríntios 10, 31 e 1 Pedro 4, 11, toda essa prática devocional que nós estamos tendo, ela está sendo o quê? Em vão. Então, não está adiantando de nada. Nós precisamos ter essa ciência. Tudo que nós fazemos é para glorificar a Deus. É aquilo que Paulo fala, né? Olha, quer com mais, quer beber mais, quer fazer qualquer outra coisa, faça o quê? Para a glória de Deus. E aí, o primeiro ponto que nós vemos aqui no início dessa passagem, justamente quando ele vai falar a respeito de esmolas, e é um fato muito importante, ajudar o próximo, ela é uma expressão do amor de Deus. E nós vamos ver isso durante toda a Bíblia. No Antigo Testamento, eu estava até lendo no meu devocional diário essa semana, lá em Deuteronômio 24, 19, do 19 ao 21, Então, nós vemos ordenanças de Deus para que as pessoas que estivessem fazendo a colheita de sua lavoura, elas deixassem um feixe de trigo para trás, elas não voltem a apanhá-lo. Deixem no chão para o estrangeiro, para o ófono e para a viúva, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o seu trabalho. Então, ok. Veja a preocupação de Deus com as pessoas que eram desamparadas, aparentemente. Ele estava preocupado com como as pessoas iam sobreviver. Então, nós vemos isso desde o Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, nós vemos também isso. No livro de Atos, capítulo 2, versículo 45, vai dizer, eu anotei aqui, vendiam suas propriedades ali no início da igreja primitiva. Propriedades repartiam com todos, segundo cada um a via de suas propriedades, de seus bens. Então, havia-se cuidado um com o outro. Em Tiago, capítulo 2, que é um texto bastante interessante, capítulo 2, versículo 14 ao 17, deixa eu só abrir aqui, nós vemos o Tiago dizer, olha, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Ouventura a fé pode salvá-lo? E se o seu irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano? E algum de vós lhe disser, idem tais, aqui é taivos e fartaivos, e não lhe deres uma coisa necessária para o corpo? Que proveito virá daí? Assim também a fé. Se não tiver as obras, ela é morta em si mesmo. Então, nós vemos esse chamado a nós, como cristãos, praticarmos essas boas obras. E aí, durante toda a história, nós vemos que os cristãos, eles sempre foram conhecidos como pessoas preocupadas com isso, preocupadas em ajudar o pobre, ajudar o mais necessitado, né? Por isso que na nossa igreja nós temos, por exemplo, culto, no início, logo na entrada, né, de alguns cultos, nós temos ali uma espécie de seixo, né, para que nós peguemos os mantimentos e doemos para aqueles que mais precisam, né? É importante destacar que nós fazemos essas boas obras, não para sermos salvas, né? Porque muitas religiões aí no mundo, elas fazem essas obras com o objetivo de, claro, fazer isso porque no futuro o meu espírito vai evoluir, eu vou me tornar uma pessoa, aquilo ou outra e tal. Não, o objetivo dessa ajuda ou necessitado de praticar essas boas obras é não porque nós queremos ser salvos, mas sim porque nós somos salvos. Então, por nós sermos salvos, é sim que nós praticamos as nossas boas obras. As boas obras, né? Então, nós temos aí que as orações, os sacrifícios de generosidade, eles não devem ser praticados como também se fossem uma moeda de troca. Gente, muito importante isso aqui que o comentarista deixa. Isso é um instrumento, argumentos para negociar com Deus os bens, os perdões e milagres. Então, precisamos ter muito cuidado nisso para não queremos fazer moeda de troca com Deus. Uma coisa que Jesus vai tocar é justamente nesse ponto, que nós não devemos fazer essas boas obras para sermos elogiados ou vistos. Ou assim, fazendo dessa forma, só vai mostrar o quê? Só vai mostrar o nosso egoísmo. Sobre o disfarce da glória a Deus, o crente, ele acaba buscando, quando faz isso, a sua própria glória. E aí é muito perigoso isso, porque ele acaba enganando a si mesmo e enganando os outros. E isso é uma situação muito complicada quando o ser humano chega nesse ponto. Ao invés de, não, estou glorificando a Deus e tal, mas no íntimo ele sabe que ele não está glorificando a Deus. E aí é muito complicada essa situação. O ser humano chegar nisso já mostra que ele já tirou a glória de Deus e já está colocando a glória em si mesmo. É muito pesado, mas infelizmente a verdade é essa, na verdade. O segundo ponto, deixa eu ver, a oração. Não podemos esquecer o segundo ponto que Jesus vai falar. Na oração, não é a oração pública que Jesus está condenando. Nós temos aí exemplos lá em Atos, capítulo 4, versículo 23, quando Pedro e João são libertos dos cinedros, eles são liberados, a igreja volta, quando eles voltam para o convívio da igreja, o que a igreja faz? Atos 4, 23. A igreja se reúne e todos começam a orar o quê? Juntos, em público, diante de Deus. E aí, outro ponto também, lá em Atos, capítulo 12, versículo 12, quando Pedro estava preso, e aí ele é milagrosamente liberto da prisão, nós vemos, o anjo vem e o liberta e tal, a igreja, ela estava junta. Mas ela estava junta fazendo o quê? Ela estava junta orando. Todos estavam juntos orando. Então, não é isso que Jesus está condenando. Não é oração pública. Em diversos momentos, nós vemos que Israel se junta de forma pública para orarem diante de Deus. A crítica aqui é essa exibição. O que é que acontecia? O pessoal estava indo para a sinagoga, estava indo orar, e aí, durante o meio do caminho, nas esquinas, eles já começavam a orar e tal. E assim, é como se eles não aguentassem esperar até chegar, para mostrarem que eram santos demais. Um exemplo, perdão, um exemplo excelente sobre isso, e que é interessante, a gente está sempre lendo quando a gente lê, perdão, quando a gente lê essa lição, é o exemplo de Lucas, capítulo 18, versículo 9, que é a parábola do fariseu e do publicano. Os dois, eles estavam orando em público no tempo, os fariseus, eles tinham essa mania de orar em público, para mostrar aos outros que eles eram mais santos, como eu falei há pouco, e eu estou percebendo que o pessoal está pegando minha cara. o meu rosto. Eles tinham essa mania de pegar e orar em público, para mostrar para as pessoas, olha, aquele homem é um homem de Deus e tal, ele está orando, não sei o quê. E às vezes eles nem esperavam chegar na sinagoga, como eu falei. E um exemplo da oração em público, é o fariseu e o publicano. Eles estão no tempo, ou seja, eles estão orando em público. Eles estão orando diante de todo mundo. O fariseu, ele chega, ele procura o quê? Logo na frente, ele vai lá, para que todo mundo veja ele orando, ele fazendo a sua oração, o publicano reconhecendo que era pecador, ele fica mais distante, fica mais longe. E ali ele faz a sua oração a Deus. E a Bíblia fala, Jesus disse, que quem saiu justificado, não foi o fariseu, mas foi sim o publicano. A gente vai voltar mais daqui a pouco nessa parte. O fato de nós orarmos, e algumas observações que eu vou fazer aqui para vocês que eu anotei. O fato de nós orarmos mais em público do que em secreto, revela a nossa real intenção do coração a orar. Então, acho que é uma questão de autoanálise para nós fazermos. Nossa, eu estou orando mais nas reuniões públicas, só quando tem outras pessoas, e o meu momento é só esconderoso. Como é que tem sido? Eu tenho praticado o meu devocional diário, eu tenho tido uma vida com Deus, se eu não tenho, então, isso já mostra muita coisa a respeito de como está o nosso relacionamento com Deus, como está, e qual é a nossa real intenção do coração a orar. E aí, uma pergunta que eu coloquei aqui quando eu estava estudando, é se é possível nós orarmos em secreto, porque Jesus diz, olha, entra no teu quarto, fecha a porta, e fala ao teu pai que está em secreto. Em secreto ele vai te recompensar. Ele em secreto ele vai te ouvir. Mas uma pergunta que eu coloquei aqui é assim, é possível nós orarmos em secreto como Jesus fala e nos exibirmos? 3, 2, 1. Então, não acredito que vocês botaram pause, mas eu acabei esquecendo de dizer que era para vocês botarem pause. É possível sim. Um exemplo que nós precisamos ter muito cuidado é que às vezes algumas pessoas, por exemplo, eu às vezes ministro a palavra em culto jovem, na minha igreja, por exemplo. Então, antes de eu pregar, eu não posso, beleza, eu orei em secreto, eu orei para pregar, certo? Mas eu não posso chegar para as pessoas e dizer assim, irmãos, eu passei não sei quantos anos, não sei quanto tempo, orando a Deus para que eu pudesse estar aqui e tal. Não, porque assim, eu estou recebendo a minha glória naquele momento. Os irmãos vão dizer, poxa, o João orou, o João realmente buscou a Deus. Quando na verdade isso não é importante para esse momento. Então, assim, eu posso orar em secreto e aí, beleza, cumpri o mandamento de Jesus, mas ao mesmo tempo, se eu exponho isso para as outras pessoas, eu já estou cometendo o pecado, eu já estou recebendo a minha recompensa. Então, é importante que nós estejamos atentos a isso, a essa questão. Outra coisa importante, que nós devemos analisar, isso aí fazemos com autoanálise, é a respeito das orações que nós fazemos. Às vezes, nós fazemos orações muito bonitas quando estamos na frente de outras pessoas. E aí, uma pergunta que nós devemos fazer, qual é o verdadeiro intuito ao orarmos assim? Qual é o intuito ao fazermos uma oração bonita? É glorificar a Deus ou não? Claro que nós precisamos entender que a oração, ela é racional. Então, ela precisa ter uma estrutura, ter toda uma forma como você está falando com Deus, é uma conversa. Mas, a partir do momento que nós colocamos palavras, por exemplo, que nós não utilizamos no nosso cotidiano, nos nossos relacionamentos para falar com Deus, isso mostra já um grande problema. Principalmente nessas orações, quando nós fazemos na frente de outras pessoas. A oração pública, também, ela tem outro fator muito importante, que é o fator discipulado. Eu, por exemplo, eu digo por mim, eu aprendi a orar vendo os meus pais orarem. Então, eles oravam, então, meu pai, por exemplo, sempre começa a oração com o Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Então, durante muito tempo, assim, na minha vida, eu sempre começava assim, Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Então, assim, a oração também tem essa questão discipuladora, a oração em público. Então, por isso, nós devemos estar muito atentos de como nós estamos orando. Eu vou só clicar aqui, porque eu estou achando que estou muito branco. Verdade, eu estou. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não, porque eu estou sem espaço. Mas aí, desculpa, pessoal, pela imagem aqui. Continuando, outro cuidado que nós devemos ter com as vãs repetições. E aí, esse é um ponto muito importante, principalmente porque nós temos aí a Igreja Romana, que ela utiliza muito essa questão de repetições. Mas aí, nós precisamos destacar alguns pontos. Jesus não está falando contra orações longas. O próprio Jesus, no capítulo 6 de Lucas, no versículo 12, ele se posicionou à noite para orar. E a Bíblia fala que ele passou a noite todinha orando. Ou seja, ele orou a noite toda. Foi muito tempo orando. Então, Jesus não está condenando isso. Ao mesmo tempo, Jesus também não está condenando a repetição na oração. Em Mateus 26, capítulo 44, quando Jesus está prestes a ser morto, que ele diz, olha, pai, se for possível, passa de me escala, se contudo seja feita, não me avante, mas atua. A Bíblia fala que ele ora três vezes exatamente a mesma coisa. Também Jesus não está falando a respeito da insistência na oração. Jesus contava parábolas para mostrar aos seus discípulos que eles deviam orar sempre e não deviam desanimar. Nós vemos isso em Lucas 18, capítulo 1. Mas aí o que ele está criticando aí nessa parte, nesse trecho? São as orações mecânicas, orações já prontas. Por exemplo, alguém pede para você fazer uma oração por uma pessoa, mas você está tão com aquela oração pronta que você acaba esquecendo de orar por aquele pedido, aquele pedido que aquele irmão, aquela irmã fez para você. Jesus também está falando que a oração, ela não depende também da quantidade de pessoas ou do volume de repetições que nós vamos fazer. Então, por estar muito repetindo, por estar muito fazendo, não é por causa disso que a minha oração vai ser atendida. A oração, ela não é atendida por causa de nós. Deus não ouve as nossas orações por causa de nós, ou por causa da quantidade de pessoas, de repetições que nós estamos fazendo. não, ele escuta porque ele quer, por causa da sua graça, sua infinita graça. E aí, outra questão de nós não devemos repetir as orações, por quê? Porque quem fazia isso eram os pagãos. Vocês lembram lá em 1 Arreis, o capítulo 18, versículo 26, quando Elias, ele confronta os 400 profetas de Baal, o que é que eles faziam? Eles ficavam falando, falaram o dia todo lá, para ver se Baal, ele ia atendê-los. Então, nós vemos outra questão aí, que Jesus ia criticar. Eu vou dar uma adiantada aqui, porque eu estou vendo que o meu tempo está já acabando. Jesus ia criticar essa oração mecânica. Deixa eu ver. Um fato importante, gente. As nossas orações, elas não têm por objetivo mudar nada no coração de Deus. Não pense, não imagine que você vai mudar alguma coisa no coração de Deus, ou que você vai surpreender a Deus por causa das suas orações. Não. Nós não surpreendemos a Deus, né? Mas assim, quando nós oramos, nós podemos, pode ser que Deus não mude, por exemplo, em determinada situação. Eu posso orar para um enfermo, pode ser que Jesus não mude, não cure aquela pessoa, por exemplo. Mas o fato de nós orarmos, o fato de nós estarmos diante de Deus, é suficiente para que nós sejamos mudados. Então, a oração, além de... Pode não... Não muda o coração de Deus, né? Ele pode, claro, dizer, poxa, você orou aqui, eu vou lhe atender. Mas aí, antes de tudo, nós somos mudados. Nós somos... Nos tornamos mais parecidos com Cristo quando nós estamos em oração. E que maravilha é essa, né? Agora, a respeito do jejum, né, pessoal? Nosso jejum, ele não é... E o comentarista, ele faz questão de destacar isso. Eu peguei aqui, já coloquei, para nós comentarmos a respeito disso. Que o nosso jejum, ele não é um combustível para nenhum tipo de batalha espiritual, né? E sim uma prática devocional, com a finalidade de lembrar-nos como nós somos frágeis e efêmeros, né? Então, eu achei muito importante esse comentário, né? Porque, às vezes, nós colocamos algumas questões no jejum que a Bíblia não fala. E nós precisamos ter muito cuidado com isso, pessoal. Bíblicamente, o jejum, ele é o quê? A abstinência de alimentação por um período, né? De um determinado tempo. E aquele... O objetivo, né? De estudo, é de nós nos dedicarmos e dedicarmos aquele tempo em oração, em comunhão com Deus, ao fazermos o autoexame, ao nos arrependermos, a estarmos diante de Deus quebrantados, né? Então, o principal objetivo do jejum é esse, é mortificar a nossa carne, é quebrar os nossos desejos, é levar os nossos espíritos, é nos aproximarmos de Deus. E que coisa mais maravilhosa é essa, na verdade? Quando Jesus fala que eles não deveriam jejuar, por exemplo, não deveriam estar aparentes, ele não está falando que não deveriam jejuar. Nós vimos diversas partes na Bíblia, Jesus, Deus ordenando que o povo jejuasse, o povo, quando precisava se arrepender, o povo se juntava, se jejuava e orava a Deus, né? Porém, e era uma prática comunitária também, existiam dias no ano que eram específicos para a prática do jejum, que eles deveriam fazer essa prática. Inclusive, nós temos até hoje, nós como igreja, diversas vezes, né? Quem nunca foi no dia de domingo, o nosso pastor, ele chama e diz assim, irmãos, vamos, tais domingos nós vamos estar aqui em oração, e jejum, né? Vocês percebem que isso é muito importante. O jejum, ele não pode acontecer sozinho. O jejum, ele tem que acontecer acompanhado da oração. E para vocês verem um pouco disso, não só da oração, mas também dessas ações de misericórdia. Vocês podem ver em Isaías, né? Capítulo 58, versículos 5 e 7, que Deus, ele fala um pouco mais a respeito disso, certo? O jejum, ele precisa ser acompanhado por isso, né? Por outras disciplinas espirituais. Uma coisa importante, pessoal, é que jejum é de alimentação, certo? É a abstinência de alimentação. Muitas pessoas dizem, ah, vou fazer o jejum, o jejum de redes sociais, daquilo ou outro. Você vai se abster, né? Mas, biblicamente, jejum, ele é de alimentação, certo? Deixa eu ver, eu anotei alguma coisa aqui. Ah, tá. Gente, um certo dia, um colega veio dizer que estava jejuando, fazendo jejum intermitente, e ao mesmo tempo ele estava, e ao mesmo tempo ele estava usando isso para emagrecer, né? Então, nós não podemos fazer isso. Claro, pode ser que, poxa, eu jejum muito, né? Eu sou uma pessoa que tem uma prática de jejum, obviamente eu não vou engordar, né? Mas isso não deve ser o objetivo. O objetivo deve ser esse que eu falei, tá certo? Então, estejamos sempre atentos a isso, certo? Para que nós não caiamos em nenhum pecado contra Deus. Novamente, voltamos lá para Lucas 18. O publicano e o fariseu, o que o fariseu vai dizer? Olha, eu jejum duas vezes na semana. Eu faço isso duas vezes na semana. Achando que por causa disso, Deus, ele iria fazer alguma coisa por causa disso, ou se ele fosse merecedor. Peraí que o meu celular vibrou aqui, eu não sei se... Ah, tá. É não. Se fizermos tudo para a glória de Deus, então nós vamos bem, né? Colossenses 3, 17. Um fato importante. Para a situação que nós estamos vivendo no Brasil, no mundo hoje, nós precisamos estarmos diante de Deus. Gente, gente, gente. Quando nós precisamos nos aproximar diante de Deus em jejum e em oração, nesses tempos de crise. E apresentarmos isso a Deus. E aí eu vou adiantar, só tenho 10 minutos aqui. Nós devemos ter cuidado para não sermos enganados pela maldade do nosso próprio coração. Um dos perigos que o comentarista vai dizer, da publicidade da vida devocional, é a produção de arrogância e soberba em nós mesmos. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. Que ao invés de realizarmos algo para que o nome de Cristo seja glorificado, nós estamos fazendo para massagear o nosso coração. E a Bíblia fala lá no livro de Jeremias, capítulo 17, 9, que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? E aí ainda mais que o Senhor, no versículo 10, ele vai dizer, o Senhor esquadrinha os corações e os pensamentos. Deus sabe de tudo o que acontece nos nossos corações. Por isso, ninguém escapa dos olhos de Deus, ninguém escapa da mão de Deus, ninguém consegue escapar. Martin Lloyd Jones, o Dr. Martin Lloyd Jones, ele vai alertar, ele está falando a respeito do sermão do monte. Ele vai dizer assim, olha, quando nós vamos chegarmos diante de Deus, nós precisamos ter cuidado com o pecado, com o pecado do orgulho, com o pecado, no orgulho principalmente, por acharmos que é pelos nossos méritos, por acharmos, por querermos a glória dos homens. Então, nós precisamos ter muito cuidado para resistirmos a essa tentação de não fazermos isso, e não caindo assim no mesmo erro que os fariseus, como diz lá em João, capítulo 12, versículo 43, que Jesus diz, olha, vocês cuidados, nós devemos ter cuidado para não cairmos nesse mesmo erro, para quê? Para não valorizarmos mais a glória que é dada pelos homens, nessa recompensa humana, do que a vontade de Deus. E aí, no terceiro tópico, o comentarista vai falar a respeito da espetacularização da fé, por favor, editor, mexendo nisso aí. Ele vai dizer a respeito dos shop centers, dos pregadores coachs, que têm dominado a internet, nós precisamos ter muito cuidado com isso, com esses pregadores que mostram o evangelho que é um pouco complicado. E um tema que eu quero só abordar aqui nesse tópico, é que ele fala assim, em tempo massivo das redes sociais, a tênue linha entre evangelização e promoção pessoal é algo muito problemático. Nós precisamos ter muito cuidado sim com isso, claro, tudo que nós fazemos, nós devemos glorificar a Deus. Nossas redes sociais, tudo é para glorificar a Deus, certo? Mas aí nós precisamos ter muito cuidado. Quando nós postamos uma foto, quando nós postamos uma mensagem evangelística nas nossas redes sociais, nós estamos fazendo isso para quê? Para que Cristo seja realmente glorificado. Ou para que as pessoas olhem e digam assim, nossa, o João é um rapaz crente, o João é alguém que teme a Deus. Entendeu? Então nós precisamos ter muito cuidado. Às vezes as pessoas postam fotos, nas redes sociais, e adorando, chorando e tal, e eu fico muito me questionando, qual o intuito dessa pessoa fazer isso? É para que, se for para dizer assim, ah, não, é bom estar na presença de Deus, é bom estar quebrantado na presença de Deus e mostrar isso, para dizer assim, olha, vocês podem viver isso? Então, ok. Mas se for como autopromoção, aí está perigoso, tem um problema. A respeito do segundo tópico, ele vai tratar justamente dos tesouros do céu. O texto de Mateus 6, 19 e 21, que vai dizer, não ajuntem os tesouros na terra, onde a praça é ferrugem, a solução, mas ajuntem os tesouros do céu. Ele vai mostrar justamente essa fragilidade, esse contraste, a fragilidade dos tesouros terrenos, e a solidez dos tesouros eternos. E aí nós não podemos esquecer que a nossa pátria, ela não é aqui. Nós estamos aqui de passagem, nós estamos de outra nação, de outra pátria. Jesus mesmo afirmou isso em João 18, 36. Eu anotei uma coisa aqui importante, isso não quer dizer que nós não influenciaremos a nossa sociedade, tudo que nós vivemos. Pelo contrário, justamente por não sermos aqui, é que nós devemos influenciar o mundo. Eu lembro muito de uma passagem de C.S. News que ele fala assim que, pelo fato de existirem cristãos, o mundo passa a ser bem melhor. Por quê? Porque os cristãos, a prática deles, não é dessa pátria, não é do mundo. É um... São pátrias... Práticas, perdão, do reino de Deus. E por serem práticas do reino de Deus, eles impactam a nossa sociedade, impactam os negócios, diversas áreas da nossa vida. Que tesouro é esse? O próximo tópico. Nós devemos primeiro lugar levar em consideração que Jesus fala de tesouros, referindo-se tanto à parte materiais, mas a maioria das vezes realmente é o tesouro espiritual que Jesus está tratando. Vocês podem ver Mateus 12, 35, 13, 52, 19, 21. Certo? Jesus ensina-nos que, sobre a nossa maneira pela qual nós devemos administrar também os nossos bens, não colocando eles acima de tudo, mas colocando sim a serviço do reino de Deus. Isso é o mais importante. Deus não impede que nós tenhamos riqueza, que nós tenhamos bens. Ok, mas nós precisamos ter claramente o local que eles ocupam. Se eu tenho riqueza, que não é o meu caso, se eu tenho muitos bens, também não é. E o que é que eu tenho feito? Tenho colocado acima de Deus ou tenho colocado a serviço de Deus para a glória de Deus? Então precisamos estar muito atentos a isso. Todavia, Jesus vai nos prometer tesouros celestiais que não se contaram de forma alguma com esses tesouros que nós vemos aqui no mundo. E aí, uma coisa que eu anotei aqui, gente, já finalizando, depois só falta um tópico. Nós devemos, eu falei, nós devemos ter cuidado com o tesouro que o nosso coração se apega. Se o nosso tesouro está nas coisas de Deus, ou melhor, no próprio Deus, ou se está fixado em riquezas terrenas. E aí é muito importante nós termos ideia disso, gente, porque o ponto de versículo que nós lemos, onde está o nosso tesouro? Ali está. O meu lar é onde o seu telefone está. O Google, perdão, o meu lar é onde o seu telefone está. Está arrependido. Então nós vemos aqui, onde está o nosso tesouro? Ali estará o nosso coração. E do coração é que sai todas as diretivas da nossa vida. em Romanos, capítulo 1, versículo 21, até o versículo 23, Paulo vai dizer assim, portanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança à imagem de homem incorruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Gente, isso aqui é muito sério. O que é que nós temos colocado em nossa vida como tesouro? O que é que tem ocupado o principal local das nossas vidas? Nós precisamos ter sempre essa análise, não fazer como essas pessoas aqui que Paulo cita, que são pessoas que não glorificaram a Deus. E por não glorificar a Deus, eles não dão graças a Deus, e agora eles tiram a glória que era para ser dada a Deus, eles acabam colocando essa glória em outras coisas. E o pior, dizendo-se sábios, então isso é muito perigoso. Quando nós tiramos, deixamos de adorar a Deus e passamos a adorar qualquer outra coisa, nós estamos mudando a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de um homem corruptível, de coisas banais, de riquezas, de coisas que vão perecer. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso, a respeito de como nós estamos glorificando a Deus, do que é prioridade em nossas vidas. Por fim, onde juntar tesouros? O Evangelho de Jesus reprova justamente essa mentalidade terrena que atribui apenas a capacidade humana às conquistas que alcançamos. Isso aqui, já tirando da lição, é muito importante a gente ter esse cuidado. Gente, tudo que nós conseguimos não foi somente pelos nossos méritos. Se não fosse a graça de Deus, se não fosse a misericórdia de Deus, que nós tivéssemos saúde, que nós pudéssemos levantar, que nos desse o emprego que nós temos, que fizesse tudo, se não fosse a graça, a misericórdia de Deus, que nos desse capacidade de estudar, se não fosse isso, nós não poderíamos alcançar nada. Então, nós precisamos ter muito essa ideia. A lógica do Evangelho é justamente outra. O contrário, ele vai dizer, conforme afirma Tiago na sua epístola, tudo que é de bom e temos acesso tem apenas uma origem, Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Quando não temos essa perspectiva, pessoal, nós achamos os donos de nossas vidas, como aquelas pessoas que Paulo alerta aos romanos, e abandonamos o Criador e passamos a adorar o quê? Passamos a adorar a criatura, passamos a adorar a nós mesmos, passamos a adorar as nossas riquezas. Por fim, eu vou acabar tendo que pular, mas nós vamos ver lá Lucas 12, 16, falando a respeito de viver a vida com Deus, se Deus não existe é consequência natural. Viver a vida como se Deus não existe, isso que ele vai dizer, é consequência natural de quem prioriza as riquezas e os sucessos terrenos deste mundo, o exemplo é o jovem rico lá em Lucas 18. Então, gente, não ponham sua esperança na própria força de vocês, no que vocês têm. Nós vemos agora com essa crise que o mundo está vivendo, eu peço só mais 5 minutos, perdão, já pedi 10, agora mais 5. Com relação a toda essa crise que nós estamos vivendo, nós vemos pessoas que desesperadas, pessoas arruinadas, por quê? Porque tudo o que elas tinham era o dinheiro, tudo o que elas tinham era os bens, e aí é muito perigoso isso. Eu notei algumas coisas assim, quando nós priorizamos a Cristo, vivemos em busca dos interesses dele e não pelos nossos interesses, como diz lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 21. E aí, na verdade, quando Cristo nos encontra, quando nós somos encontrados com Cristo, aquilo que antes, e nós temos a vida regenerada, aquilo que antes era considerado como lucro, agora é considerado como perda por causa de Cristo. Filipenses 3, 7, 8. É por isso agora, nós vivemos para Cristo, e agora, o morrer, ele passa a ser lucro. Por quê? Porque nós sabemos que se nós morrermos, nós vamos o quê? Estarmos perto de Deus, nós vamos estar mais perto do nosso Deus, estaremos glorificando para ele, com ele, eternamente. E se nós estamos vivos, nós vivemos, não para nós mesmos, mas nós vivemos para Cristo. E através disso, nós glorificamos a Deus, e Cristo é glorificado através de nossas vidas. Por fim, nós devemos juntar tesouros, juntar tesouros no céu, na verdade, deixa eu ler aqui, é viver para Deus, e não em busca de confortos ou bens materiais. Nossa esperança não pode estar na incerteza das riquezas, mas na certeza de Deus. As coisas terrenas, pessoal, elas são passageiras, mas as de Deus, elas são eternas. e nós devemos viver para a eternidade. Isso não quer dizer que você não vai estudar, que você não vai trabalhar, que você não vai fazer um concurso, buscar um emprego, não, não quer dizer isso. Mas tudo que você fizer é isso, você não faz porque você está pensando como um fim no dinheiro, você faz porque você está glorificando a Deus através dos seus estudos, você faz porque você está glorificando a Deus através do seu emprego. Como conclusão, três pontos. Só pode compreender a ética de Jesus quem nasceu de novo, para cumprir aquilo que o Sermão do Monte fala, só quem nasceu de novo. E assim nós não, e assim consequentemente nós não agimos também de forma mecânica, como faziam os fariseus, como fazem algumas pessoas hoje. Nós sabemos por que estamos fazendo o que nós estamos fazendo. E terceiro, Jesus, ele deve dominar todas as áreas da nossa vida, pessoal. Jesus não deve dominar somente a área espiritual, não, ele deve dominar tudo. Ele é senhor sobre tudo. Abraham Kuyper, ele vai dizer que não tem um centímetro no universo, ou um metro, enfim, não importa. Que Deus não possa dizer assim, é meu, certo? Então, tudo é do senhor, ele deve dominar a nossa vida de todas as formas. Nós precisamos entender que ele morreu por nós de forma completa. E aí também nós devemos nos entregarmos a ele de forma completa. Nós devemos adorá-lo a ele de forma completa. Então é isso, pessoal. Desculpa por ter me prolongado demais, mas aí, qualquer dúvida, eu estou à disposição. E fiquem na paz do senhor. Vamos terminar antes com a oração, agradecendo a Deus por tudo que ele tem feito em nossas vidas, como igreja, como sociedade, como país. Pai, cove a sua cabeça. Pai, nós te agradecemos, senhor, te agradecemos pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua bondade, senhor. Te agradecemos porque o senhor nos amou primeiro. Te agradecemos porque o senhor nos tirou de onde nós não conseguiríamos sair por nossos braços, senhor. Obrigado porque a tua maravilhosa graça nos alcançou, Jesus. Obrigado a Deus porque nós somos regenerados, porque o senhor nos transformou, porque nós nascemos de novo em ti, senhor. Nós queremos, senhor, viver aquilo que o senhor tem preparado pra nós. Nós queremos viver de acordo com a tua escritura, com a tua escritura, nós queremos viver de acordo com a tua ética, senhor. Nós queremos viver de acordo com os teus preceitos, nós queremos cumprir, senhor, aquilo que está ali escrito, que o senhor deixou de forma tão maravilhosa no sermão do monte, pai. Mas nós não conseguimos agir com as nossas próprias forças, nós não conseguimos cumprir sozinhos. Nós precisamos, ó Deus, unicamente, exclusivamente de ti e nós confiamos unicamente em ti, senhor. Nos ajuda a viver essa caminhada cristã, nos ajuda a caminharmos como igreja, como nós sermos influentes na sociedade, senhor, nós impactarmos essa sociedade, não pra que nós possamos aparecer, mas pra que o teu nome, senhor, seja glorificado. Pai, se algum de nós agia assim, como esses fariseus, como esses homens, se algum de nós estava buscando tesouros da reina, ó pai, que o senhor venha nos transformar, pra que nós venhamos a não ter essas coisas por preciosas, que nós venhamos viver para ti, que nós venhamos a glorificar a ti em todas as áreas da nossa vida por completo, senhor. Toma conta toda a nossa vida sempre, senhor. Nós confiamos e dependemos de ti, senhor. Nós te apresentamos também, senhor, toda essa situação que a nossa sociedade tem enfrentado. Esse vírus que tem alastrado, matado, destruído diversas coisas, senhor. Nós pedimos que o senhor intervenha, ó Deus, com a tua mão poderosa sobre a humanidade. Nós pedimos, senhor, que as vidas que estão sofrendo por causa dessa doença, que elas venham te conhecer, que elas venham a ser salvas, senhor, através do teu evangelho, que elas venham te conhecer, senhor, saber que o senhor, somente o senhor pode salvá-las, Jesus. Nós pedimos também pelos missionários, senhor, que estão em lugares que estão sendo mais afetados, dá força, senhor, ajuda e guarda eles de todo mal. Nós te apresentamos a tua igreja, senhor, pra que nesse momento que nós estejamos distante, nós não venhamos a deixarmos de termos comunhão com os outros, mas que nós venhamos a estar cada vez mais unidos, senhor, e que o mundo possa te ver, senhor, através de nós, que nós possamos te glorificar, senhor, nesse momento, nesse período, senhor, Jesus. Nós confiamos em ti, nós dependemos de ti, e é isso que nós te pedimos, e te agradecemos, em nome do teu filho amado, Jesus, amém. Gente, muito obrigado pra você que ficou até aqui, certo, qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, eu não sei se vai ter comentários, mas deixa aqui, ou então, manda um e-mail, sei lá, sinal de fumaça, alguma coisa, tá certo? Fiquem na paz do senhor, que Deus abençoe vocês, e cresçamos em graça e conhecimento, unicamente pra glória de Deus, tá certo? Um abraço, e tchau, tchau. E tchau, tchau.